Ainda sobre o buraco no bairro Esplanada, em Governador Valadares, o trecho da rua 7 de setembro ainda está interditado. Hoje, começaram os trabalhos para solucionar os transtornos. Houve o rompimento da rede de drenagem em virtude da pressão e velocidade da água por causa das chuvas que atingiram a cidade. De acordo com a Secretaria de Obras, a rede, com mais de 50 anos, será substituída. Serão feitas também duas contenções laterais. Segundo a administração municipal, o SAAI também trabalha para resolver o problema do abastecimento de água. A primeira coisa a ser feita aqui é a gente trabalhar da segurança, tanto aos moradores, quanto aos trabalhadores que vão executar essa obra. Então, a gente vai fazer com muita cautela. Existe uma rede adutora aqui do SAAI muito importante e abastece uma parte importante, considerável da cidade. que vão trabalhar com muita cautela para a gente conseguir fazer um bom trabalho de definitivo e que dê também segurança às colegas. E aí E aí E aí